O cônsul e o embaixador da Eslovênia fizeram uma visita à Câmara do Recife. Eles atenderam a um convite do vereador João da Costa e foram recebidos aqui, na sala da presidência, por um grupo de vereadores, incluindo o primeiro secretário e o presidente da casa. A missão do embaixador Alan Brian Bergan no Brasil começou em 2016 e Recife foi a primeira cidade onde ele esteve. Agora, com o final da missão, ele volta à capital pernambucana para se despedir. Depois de três anos e meio, vai voltar para a Eslovênia. E o que achou daqui do Recife? Eu gostei muito do Recife e Pernambuco porque é a minha primeira missão. E temos aqui Rainer Michel, que é nosso cônsul honorário, um dos maiores cônsulos honorários que temos na Eslovênia. Queremos fortalecer os laços entre as duas cidades, entre a capital Ljubljana e também Recife. Realmente, a gente tem que lembrar que Recife é o hub diplomático do Nordeste com 43 representações. E a Câmara tem esse papel fundamental para estar apoiando as relações internacionais e diplomacia. Então, essa acolhida, essa ação que o vereador João da Costa fez é fantástica, é muito importante e reforça esses laços. Vereadores do Recife e representantes da Eslovênia conversaram sobre as possibilidades de estreitar as relações entre as cidades, o incentivo a programas de intercâmbio e a criação da Associação dos Eslovenos do Nordeste, que terá sede em Pernambuco. É muito importante essas visitas na Câmara Municipal do Recife, dos embaixadores dos países, dos consulados, dos cônsulos, de forma que faça com que a Câmara Municipal do Recife se aproxime desses países e possa, junto com eles, trazer melhores coisas para a nossa cidade, mais desenvolvimento, mais educação, de forma que é uma honra para a Câmara Municipal do Recife receber o embaixador e toda a sua comitiva, o embaixador da Eslovênia, aqui na Câmara. Legenda Adriana Zanotto